Membros da Igreja Batista Betel realizaram no último sábado o Dia da Cidadania. Na tenda montada ao lado da igreja, os empreendedores da comunidade puderam mostrar seus trabalhos ao público presente. Cerca de 400 pessoas estiveram participando do Dia da Cidadania aqui na Igreja Batista Betel, onde vários serviços foram oferecidos, entre eles nutrição, odontologia e até mesmo massagem. Este evento tem aproximadamente uns quatro anos e nós descobrimos que Paranaguá é uma cidade necessitada em muitas áreas. E nós temos vários profissionais aqui na igreja que poderiam contribuir não só com o que nós chamamos irmãos, aqueles que fazem parte da igreja, mas como fora também da igreja, os moradores do bairro, nós dispusemos o nosso pessoal nas diversas áreas de profissionalismo. E tem sido esta a nossa proposta principal, motivar e ajudar, orientando e dando algumas instruções, como hoje, por exemplo, nós teremos uma palestra sobre drogas, especialmente para os pais. Mas quando nós temos um evento como esse, os pais podem estar presentes e fazer perguntas àqueles que estão encaminhando as orientações, nós acreditamos que rende muito mais fruto. E a pessoa tem liberdade de questionar, de perguntar e também ser orientado tete a tete. Essa, na verdade, é a premissa desse trabalho do Departamento de Ação Social da Igreja Batista Betel. O atleta Sérgio Diniz, que já percorreu o mundo ganhando diversos títulos, também participou, levando às pessoas dicas de esporte e saúde. Há 20 anos me dedico à modalidade de triatlon. Há mais de 10 anos sou técnico numa assessoria esportiva, que tem as modalidades de ciclismo, triatlon, corrida, prova de aventura e condicionamento físico. Nós não trabalhamos só com atletas de alto rendimento, mas sim com a população em geral. Como atleta eu conquistei alguns títulos, oito vezes campeão do Sérgio Triatlon Caio Batri, campeão do Triatlon Internacional de Santos, campeão sul-americano do Aterrestre, algumas participações no campeonato mundial, né, Ironman do Havaí, mundial na Itália, na Suíça e na Alemanha. E sempre nessa visão, né, de poder dar o melhor nos eventos e poder representar Paranaguá da melhor maneira possível. Do modo geral, num trabalho como hoje, no Dia da Cidadania, ensinar a pessoa de que forma ela pode começar uma caminhada, uma corrida, de que forma ela pode iniciar um trabalho no ciclismo, para andar de bicicleta, a bicicleta sendo uma bicicleta que ela vai ao trabalho, ou que ela vai fazer uma atividade no aeroparque, em outro lugar, ela tem uma determinada regulagem, que dicas, né, pequenas dicas que a gente pode fazer, a gente pode estar melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Para os membros da igreja e população presente, o Dia da Cidadania proporcionou oportunidades que talvez no serviço público demorasse um pouco mais. É o caso de Heloise. Eu estou tendo consulta com a doutora Ruth Lages, né, é nutricionista, eu tenho pressão alta, e daí ela está me esclarecendo muitas dúvidas, né, eu consultei com o clínico geral, e daí eu ia precisar de uma nutricionista, mas se eu fosse esperar, ia demorar muito, e graças a Deus apareceu essa oportunidade, eu vim aqui e está sendo maravilhoso.